Olhando para esses bonecos, você acredita que eles foram feitos manualmente? Com tamanha riqueza de detalhes e perfeição? Mais de 100 unidades já foram produzidas por esse cara aí, o Paulion Santos. Desde muito tempo atrás, que eu sempre gostei de quadrinhos, de ler quadrinhos e tudo mais, sempre fui fã desses personagens e comecei a trabalhar com a gila. Só que a gila não dava essas proporções de anatomia que eu consegui com essa massa. E agora descobri essa massa e é o que está me dando a facilidade de trabalhar desse jeito aqui. O tempo é mais ou menos 15 dias para fazer, porque tem o tempo de secagem, os detalhes, a pintura, tem todo esse processo. Eu começo pelo tórax, faço o tórax do boneco, depois a cabeça e depois vou montando o boneco. Paulion Santos faz bonecos de desenhos animados, personagens de filmes e até de pessoas. As opções são muitas e o destino deles também. Do Rio de Janeiro, do Ceará e de vários outros cantos também. Já fiz a de Graciane Barbosa e de Eduardo Costa também. Uma paixão, um hobby, mas também um complemento para a renda da família. Principalmente começou como hobby, né? Porque eu gosto desses personagens e estou vendo que está entrando um dinheirinho, né? Então está lucrando também com isso aqui, né? Quem não gostaria de ter um boneco que remetesse à infância? Certamente uma das melhores fases de nossas vidas. Quem está vendo essas imagens agora viajou no tempo. Quem não gostaria de ter um boneco que remetesse à infância?